Então, dentro disso, eu trago umas visões aqui para vocês. Quem de vocês vai no mercado e compra astros flexíveis? Alguém já comprou astros flexíveis no mercado? Astros flexíveis nada mais é que Cotonete. E Cotonete é uma marca valiosa? É uma marca que tem... Que está no inconsciente das pessoas? Eu lembro da propaganda do Cotonete, do bonequinho lá. Tinha o quê? Oito anos? Cinco anos? Dez anos? Não sei. Entendem? Você vai comprar um óleo para o motor chamado Homo? Você vai comprar um perfume chamado Homo? As mulheres aqui, eu vou lançar um perfume Homo. Mulher mais cheirosa todo dia. Dona de casa. Tu entende que não conecta com perfume? Não conecta nem com shampoo de cabelo. Nem shampoo para careca. Porque a Homo, ela conecta com produtos de limpeza. Eu posso trabalhar com o Homo com detergente? Sim. Faz sentido, tem conexão. A mesma coisa... Quem vai comprar clorativo adesivo? Band-Aid? Ele não fala o que ele é. Estou trazendo isso para vocês. Para que vocês entendam que dependendo da marca que vocês têm hoje aí, criada, que vocês pensaram, por mais que vocês botaram amor e carinho nessa marca, pode ser que essa marca, ela nunca vai ser uma marca possível de fazer. Diferenciação no mercado. Pode ser que essa marca que vocês têm aí, ela não foi pensada para onde vocês querem chegar. E vocês vão ter que desapegar dessa marca e pensar numa outra estratégia. Quando eu crio uma marca para um cliente meu, eu digo para o meu cliente, você não tem que gostar da marca. A marca tem que ser, pelo menos, você tem que, tipo, não, legal a marca, a marca tem que estar os meus valores, os princípios, os objetivos que eu quero levar à minha marca, mas o meu cliente não tem que gostar da marca. É uma regra geral nos processos de criação. A não ser que você seja o público dessa marca. A marca que tem que gostar é o teu cliente, ela tem que se conectar com o teu cliente. E a maior falha que eu vejo hoje dos pequenos empreendedores que criam marca, que ele pensa, ah, eu gosto dessa marca, mas ele não é o público consumidor. E aí a marca não performa, ninguém deixa do valor dela. É uma marca que não conecta com o cliente que ela quer atingir. E aí eu trago exemplos aqui. Você compraria uma camiseta da Coca-Cola? Você compraria uma camiseta da Apple e usaria ela no dia a dia? Já tem gente que parece que diz, eu compraria uma camiseta da Apple. Agora a Coca-Cola, ela tem marca de tênis, ela tem marca de boné, tem marca de camiseta, tem marca de roupa. Tem vários segmentos. Por quê? A Coca-Cola, o que a Coca-Cola vende? Felicidade. A Apple, o que ela vende? Ela vende comunidade, pertencimento. A Porsche vende status, comunidade, diferenciação. Você já viu alguém andando com camiseta da Volkswagen, a não ser o cara que trabalha na loja da Volkswagen? Alguém andando com a camiseta da Samsung, a não ser o cara que trabalha na loja da Samsung? Alguém andando com... Entende? O que eu quero mostrar para vocês aqui é esse conceito. Vocês querem uma marca forte, vocês têm que começar a olhar para as marcas que estão no mercado e entender a mensagem que essas marcas, elas passam. E não tem nada de errado, tá? Primeiro, a minha marca comunica com quem? Com quem que a minha marca vai se comunicar? A Samsung não se comunica com todos os públicos. A Intelbras, quando eu vejo a Intelbras conectado com o slogan, sempre próxima, ela me passa essa conexão de segurança, conforto, eu posso confiar. Então, tudo isso é um conjunto de personalizamento de marca. E isso é uma reflexão que eu trago para vocês olharem. Como vocês podem olhar hoje para a marca de vocês e trazer essa diferença? Se você não tiver a intencionalidade de saber qual que é a marca que vocês vão representar, você dificilmente vai gerar uma lembrança, uma memória efetiva no teu cliente. Você vai ser só mais uma marca registrada na 25 de março. E aí, dentro desse conceito, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem o conceito de marca, tá? Se eu pego uma marca forte, crio uma marca com um conceito inovador, um conceito futurista, e conecto... Aí eu crio uma marca que ela vai ter o olhar futurista, o olhar moderno, o olhar criativo, atualizado, para pegar um público que quer algo mais moderno, que quer algo mais visual, e crio esse saleiro aqui. Esse já existe, tá, gente? Só como referência. Crio esse saleiro, bota minha marca própria. Só nesse exemplo, eu tenho um saleiro que saiu de R$9,00 para R$19,00. São... Eu dobrei meu faturamento aqui de venda. Quantos de vocês vendem produtos que são 80 a 20 de vocês, carro-chefe de vocês, que vocês poderiam pegar e estruturar uma estratégia muito parecida com essa? E redesenhar esse produto com um layout mais atualizado, botar uma marca própria conectada com o produto e gerar uma experiência diferente, um visual diferente, para que esse produto tenha mais valor agregado. Agora, eu crio o mesmo saleiro que para lá, com uma embalagem feia, uma embalagem não atual. Não vai para aí. Se eu fosse ir no Mercado Livre e comprar um saleiro para mim, eu compraria esse saleiro aqui. Porque o Agnaldo é esse perfil. Vocês comprariam qual saleiro é mais barato? Alguns. Isso é percepção de valor de marca. De diferenciação. Porque assim, entenda que se você entender quem é o cliente que você quer atingir, quem é o público que você quer atingir, você muda a tua estratégia. Observando, entendendo. Mas se você não olha quem é teu cliente, não sabe quem você vai se comunicar, você vai vender para qualquer um e você vai ter dificuldade. Agnaldo, eu não consigo criar uma estratégia de diferenciação. Eu não consigo pensar diferente para o meu cliente. Eu não consigo imaginar aqui. Obrigado.